O nosso próximo termo aí, o nosso predicativo. Sempre que nós pensarmos em um predicativo, o predicativo vai ser sempre uma palavra que vai ter o valor de um adjetivo. E esse predicativo, ou ele vai trazer um atributo para o sujeito, ou ele vai trazer um atributo para o objeto. Então, se ele trouxer a característica para o sujeito, eu vou chamar de predicativo do sujeito. Se ele trouxer uma característica para o objeto, eu vou chamar de predicativo do objeto. Então, ao dizer, ele continua confuso. Lembra esses verbos, ser, estar, ficar, aparecer, permanecer, continuar. Esses verbos normalmente são verbos de ligação. Normalmente são verbos de ligação. Então, quando eu faço, ele continua, ele é o nosso o quê? Sujeito. Ele continua, tem sentido? Não, mas confuso é o estado dele? Sim. Se é o estado dele, o verbo continuar é um verbo de ligação. E confuso, que é o estado do meu sujeito, isso aqui vai ser um o quê? Predicativo do sujeito. E sempre que você visualizar um predicativo, não deixe de pensar que o predicativo é uma palavra de valor o quê? Adjetivo. Isso vai nos ajudar muito depois em complemento nominal. Sempre que visualizar o predicativo, tem que saber que ele tem o valor de um adjetivo. Quando eu digo, ele estuda português concentrado. Ele estuda português concentrado. Quem é que estuda? Ele, que é o nosso sujeito. Só que quem estuda, estuda alguma coisa. Ele estuda o quê? Português. É o complemento sem preposição. Por isso, eu digo que esse verbo é transitivo o quê? E português é o objeto direto. Ele estuda português concentrado. Quem é que está concentrado? É o estado do sujeito. Se isso é o estado do sujeito, isso aqui vai ser um o quê? Predicativo do sujeito. Cuidado que é um aspecto que o pessoal erra muito. O predicativo, ele pode aparecer com qualquer verbo. Verbo. Cuidado que muita gente acha que o predicativo só vai aparecer com verbo de ligação. Não, ele pode aparecer com qualquer verbo. Se concentrado é o estado dele, isso vai ser um predicativo do sujeito. E sempre visualizando que o predicativo, ele sempre vai ter o valor de um o quê? Adjetivo. Não deixe pensar nisso. É um homem concentrado, é uma mulher concentrada, é a característica da pessoa. Sim, em qualquer posição. Eu poderia ter colocado, ó, concentrado, ele estuda português. Ele, concentrado, estuda português. Pode aparecer em qualquer posição. Na outra, ele viajou eufórico. Quem foi que viajou? Sujeito. Se eu digo, ele viajou, isso tem sentido? Ele viajou, tem sentido ou não tem? Tem. Se o verbo tem sentido, esse verbo é o quê? O que mesmo é um verbo? Intransitivo. Ele viajou eufórico. Quem é que estava eufórico? É o estado do sujeito? Se isso é o estado do sujeito, o que isso vai ser? Predicativo do sujeito. Não posso deixar de pensar. O predicativo, ele tem o valor de um o quê? Adjetivo. Isso é muito importante. Faça sempre essa associação. Sempre o valor de um adjetivo. Quando eu digo, ela analisou tudo, eufórica. Quem foi que analisou? Sujeito. Quem analisa, analisa alguma coisa. Ela analisou o quê? O verbo foi transitivo o quê? Direto. Tudo foi o objeto o quê? Direto. Eufórica. Quem é que estava eufórica? É o estado do sujeito. O que isso vai ser? Predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito tem valor de adjetivo. Agora, considerou a questão complexa. Considerou. Quem foi que considerou? Ele. Quem considera, considera alguma coisa. Ele considerou o quê? A questão. O verbo foi transitivo o quê? Direto. A questão foi o objeto? Direto. Complexa. O que é complexo? É agora a característica que eu estou dando para o objeto. E característica que eu dou para o objeto é agora um o quê? Predicativo do objeto. Então, deu característica para o sujeito é predicativo do sujeito. Deu característica para o objeto é o predicativo do objeto. Predicativo, independente de ser do sujeito ou do objeto, tem sempre o valor de um o quê? Adjetivo. Quando eu digo julgou bom o livro, quando eu digo julgou bom o livro, eu quero dizer que julgou o livro, o que é bom é o livro. Então, quem julgou ele? Ele julgou o quê? O livro. O verbo é transitivo o quê? Direto. O livro é o objeto? Direto. Só que ele julgou o livro bom. Bom é a característica que ele deu? É a característica que ele deu para o livro, que é o objeto. Se eu dou característica para o objeto, o que isso vai ser? Predicativo do objeto. Sempre que pensar no predicativo, faça esse vínculo. Predicativo tem valor de adjetivo. É importante para a gente depois não confundir com outros termos. Agora, gente, tenha muito cuidado com esse verbo chamar. Muito cuidado com ele. Em regência, a gente volta a falar sobre esse verbo. Num primeiro momento, a gente tende a fazer essa análise aqui. Aí, ó, chamou o amigo de injusto. Não anota, mas olha como no automático a gente faz assim. Quem chama, chama alguém de alguma coisa. Se quem chama, chama alguém, você vai me dizer que isso aqui é um objeto direto. De alguma coisa, a gente percebe essa preposição e tende a pensar que isso aqui é um objeto o quê? Indireto. Só que não pode. Por quê? Se ele chamou o amigo de injusto, quem é injusto? Eu quero dizer que o amigo é injusto. Observe que isso aqui é a característica que ele está dando para o amigo. Se isso aqui é uma característica, isso não pode ser um objeto. Sempre que trabalhar com essa característica, esse elemento vai ser um predicativo. E o predicativo, sem problemas, pode aparecer com preposição. Algumas vezes ele aparece sem preposição, que é mais usual. Mas ele pode também aparecer com preposição. Então, quando eu digo chamou o amigo de injusto, chamou o amigo. Verbo transitivo, o quê? Direto. Quem é injusto? O amigo. É a característica do objeto. O que isso aqui vai ser? Predicativo do objeto. E o verbo chamar, ele é bem curioso, gente. Esse verbo chamar nesse sentido, que está com o sentido de considerar, ele pode ser construído como verbo transitivo direto ou como verbo transitivo indireto. Ele admite as duas formas. Então, quando eu faço, se ele chamou o amigo, eu usei como transitivo o quê? Direto. Mas ele poderia ter montado a frase assim também. Ele poderia ter feito chamou ao amigo. Se ele colocar a preposição, o verbo vai ser transitivo o quê? Indireto. E esse complemento com preposição, o que ele vai ser? Objeto indireto. Então, a frase vai me dizer se ele está usando o verbo como transitivo direto ou como transitivo o quê? Indireto. Tanto faz. Tudo bem? Mas, de qualquer forma, quem é injusto? O amigo. É a característica que eu estou dando para o objeto. E a característica que eu dou para o objeto é sempre o meu o quê? Predicativo do objeto. Está claro isso, gente? Tudo bem? Tudo bem?